Olha meu filho, olha meu filho aqui, olha os papai, o papai já deu pra trabalhar aqui, você quer trabalhar aqui na construção? É? Que construção? Aqui O papai já deu pra trabalhar aqui, então o papai trabalha ali, viu? É? Por que que foi não? Você é 1.500, vou pagar 27.50, você é pequeno, por que? Por que a gente saindo? Por que a gente saindo? Não, por que você é menor, não quer? Você não fala de viver lá, pega aí Você é pequeno, você é meu filho, respeite, você é pequeno Tu me chama, tu me chama Uma merda dessa Tu sou cabra safado E eu que, eu que, eu tenho que ver com a tua amiga É não, é não, é não O negócio que ele trouxe aqui, foi ele Quem trouxe foi eu, mas ninguém tem que ver com o... Aí tu, aí tu vem Olha, é melhor tu parar com a tua safadeza Tu vem, tu vem, coisa pra um É melhor você parar com a sua safadeza Que toda vez que você, a Rosana, você só joga no meio É melhor você parar Que nada, que nada Tu sou cabra safado Eu vou começar a falar quando ele anda Esse aqui é o tarrumbado Me respeite o seu pai Me respeite o seu pai, safado Vou cortar seu cabelo de tesoura Olha, olha o meu cabelo Vou cortar seu cabelo Vou cortar seu cabelo Vou cortar seu cabelo Aquele tá pegado Aquele tá pegado Vitor É tu, Anãozinho Vitor, papai É tu, papai Me diz papai, olha Esse elefante aqui Tá pegado Vitor, é pegado Vitor, é não É brabo? Não, é não, é brabo aí Aqui ó, bota a mão aqui, olha Olha, você quer ver se é não brabo, olha O jovem dele aqui, olha Vai pegado, porra Vai pegado, porra Eu não estou mal nessa não, velho É, olha É não, é brabo da porra Vai querer trabalhar aí ou não? Carro! Fui intrigado! Carro de mim! O que? Fui! 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 Fui, Adiano! Vai, Adiano! Adiano! Corre! Corre, Adiano! Pode dividir aí, ó! Vamos tirar aí a briga! Fui! 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 Calma, calma, calma! Solta ele, calma! Calma! Ainda vai dar uma briga não! Fui! Calma! Fui! Beleza aí! Ei! Ele não apanha não! Pera aí! Solta ele! Solta! Solta ele! Solta ele! Solta ele! Feliz rapaz! A Ríona agora se arruma aí Calma, calma A Ríona agora roubou Calma, calma Olha que briga Vamos arrumar uma briga pra aqui, vê Não, no bolseiro do diabo Falta, falta ele Qual é que você não tá afago? Especialmente vai derrubar Coitinha? Qual é que você não tá afago? Olha que briga Não tem problema Corte Não tem problema Não tem problema Obrigado.